Essas são as cidades mais assustadoras do Minecraft, quais serão os segredos que elas escondem? Gente, isso aqui é impossível que seja aqui nesse vídeo. Você muito provavelmente deve conhecer a versão 20W14 Infinity. Num fórum oficial do Minecraft, ele já postou essa imagem. Onde que dá pra perceber que não tem nada de mais, é só uma geração bem esquisita. Bom, é claro, essa é a ideia dessa versão. Pode acontecer com essas engraçadas, como o Iron Ball ficar de um lado pro outro. Mas também pode existir coisas muito assustadoras. Por exemplo, essa geração de mundo que... Cara, o que é isso? Tem uns blocos muito vermelhos ali do lado e também essa água parece vermelha, sei lá, parece ser uma água de sangue. Ou então esse mundo onde tá tudo verde com Enderless. E é claro que eu tenho que testar, então como você já viu aqui nas versões do Minecraft, procuramos pela 20W14 Infinity. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um mundo e obviamente ativar aqui os comandos. E esse mundo vai se chamar Obsidian. E a Seed, é claro, a gente vai colocar essa daqui. Criamos um mundo e até então nada de mais, o mundo tá até carregando rápido. Até porque o importante não tá nesse mundo normal. Mas e sim o mundo que a gente vai criar dentro de um portal. Bom, tudo que eu preciso é acender esse portal e pegar um livro com pena. E tudo que eu preciso escrever dentro desse livro é FE. Bom, depois disso, só jogar aqui no portal e pode perceber que ele já montou de cor. Quando a gente entra nesse portal, a bizarrice acontece. Gente, vocês estão reparando esse mundo? Ele é totalmente feito de Obsidian. O céu tá mudando de cor. Tipo assim, ele tá branco, só que quando eu olho... Ué, calma aí, uma coisa que eu tô percebendo é que tem alguma coisa estranha comigo também. Vocês estão percebendo que minha mão tá meio esverteada? Cara, deixa eu dar uma olhada. Uou, que é isso? Alguém pode me explicar o porquê eu tô dessa cor? Então tá, a gente já sabe que é um mundo feito totalmente de obsidians Ah, e que pode deixar qualquer um meio verde Tem uma coisa bem aqui na minha frente que eu não tô conseguindo ver o que que é Ah, isso daqui é lava? Tá, realmente isso daqui são só lavas normais Bom, uma coisa curiosa é que não, eu não tô no Pacífico E até agora nenhum monstro surgiu nesse mundo Eu não sei se é porque tá de dia ou de noite Infelizmente não tem como a gente saber Como esse mundo tá bastante escuro, eu vou colocar um comando Aonde vai deixar o meu Minecraft um pouco mais claro Ué, cara, eu tô com o efeito de visão noturna Só que, bom, não tá funcionando Tá, eu tenho que pensar que isso daí é extremamente bizarro Porque calma aí, aparentemente tem alguma coisa aqui na frente Ah, isso daqui é uma geração normal desse mundo? Tá, isso daqui tá parecendo ser uma casa pequena Tipo, bem pequenininha Ah, tem alguma coisa que tem? Ah, calma aí, se isso daqui não for em outra língua, tá escrito porra Ué, mas é pra eu correr de quem? Ok, então pelo visto a melhor coisa que eu posso fazer é sair desse mundo E hoje eu vou direto pra essa seed Bom, dá pra perceber que são bastante número Mas existe um grande segredo nessa seed Um usuário chamado Gelfrey escreveu o seguinte Semente assustadora do Minecraft Bom, ele colocou algumas imagens de celular E, bom, tem muita informação sobre ele O computador e aquelas coisas básicas do Minecraft Só o que não é comum é essa cruz que tá aqui no meio Passando pra imagem aqui do lado Ele já colocou a seed E temos mais uma imagem bem clara daquela cruz E o mais curioso é que abrindo esse mundo A gente já sai direto num bioma onde é totalmente feito de neve Caramba não, esse bioma aqui é extremamente, bom, complicado de ser achado Eu pelo menos achei poucas vezes dentro do Minecraft Bom, segundo ele, tá exatamente nessas coordenadas daquela cruz Então a gente vai dar uma olhada aí Uou, 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 uou Calma aí, quê? Tá, dá pra perceber alguma coisa que ela não tá totalmente na neve Até porque tem uma grama Tá, a imagem que a gente viu não tinha nenhuma grama Mas será que acontece alguma coisa se eu quebrar ela? Porque assim, dá pra perceber que realmente é uma cruz perfeita, cara No meio do nada Aparentemente é só o mundo normal de Minecraft Mas com uma cruz aqui no meio Tá, eu quero me deixar igual aquela imagem Que tava totalmente com a neve aqui em cima Então eu quebro esse mato E agora sim a gente coloca a neve aqui em cima E bora ver o que vai acontecer Se você quiser saber o que aconteceu Assiste esse vídeo até o final Pode ter certeza que tá muito assustador Uou, 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 uou Que isso, que isso? Não, 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 não Eu vou sair desse mundo Cruz invertida E a cidade desse mundo vai ser essa daqui Que é gigantesca Eu confesso que tá demorando um pouco pra carregar, hein Tá, beleza Eu já saí num bioma muito diferente aqui nessa cidade Mas se a gente olhar Tá tudo normal Não tem nada de suspeito Tem alguns ursos polares ali no fundo Tem um porquinho aqui no meio Uma floresta Tudo normal Nesse site um player Acabou encontrando uma montanha Aonde tem uma cruz Aí dá pra perceber que era um bioma Parecido com a que a gente tava Confesso que essa cruz bem centralizada ali no meio Dá um pouco de medo, hein Mas segundo o criador A gente tem que ir nessas coordenadas Então só colocar as coordenadas E a gente vai parar direto em... Tá? Isso daqui realmente não é uma montanha Tem uma montanha bem ali na frente, né Que inclusive tá começando a escorrer água Como ele não falou a versão Que ele achou aquela cruz invertida Eu tenho que dar uma olhadinha por aqui Ah, beleza Até então Nada de suspeito aqui embaixo Tem que ser alguma caverna Ou algo do tipo, né Pra gente tá encontrando essa cruz invertida É nada Mano Olha só isso daqui Ah, isso daqui não é possível Não, 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 não Calma aí Eu tenho que confessar Que não tem nada a ver com aquela imagem Mas isso deve ser porque Eu tô na nova versão do Minecraft Mas querendo ou não Isso fica dentro de uma montanha Cara, tem realmente Uma cruz invertida bem na parede Será que existe mais coisas suspeitas Dentro dessas cavernas? Ah, se eu vir aqui pra esse lado Ué, ué, calma aí Por que que tem grama aqui No meio da montanha? Assim, se a gente olhar aqui pra trás Não tem nada Só uma caverna mesmo Mas é muito suspeito Ter um pouquinho de grama Bem aqui Ué, calma aí Tem mais aqui embaixo Bom, deve ser só um bug do Minecraft, né É, pelo visto não tem muito Que eu ficar olhando por aqui Mas o que essa caverna é assustadora Ela é assim Existe uma nova teoria Sobre uma seed Que é muito mais muito assustadora E ela se chama A seed amaldiçoada Pelo nome já dá pra ver Que o negócio não é comum Mas explorando um pouco mais Aqui no site O player que encontrou essa seed Percebeu que tem uma formação Muito peculiar Aonde por cima Ela é totalmente normal Porém embaixo dela Tá vindo essa bagunça São um monte de cavernas E minas abandonadas Como essa própria imagem aqui mostra Cara, assim São muitas cavernas E muitos buracos ali também É uma repetição muito, muito louca Olha essa outra imagem aqui Que bagunça Parece que tá embaixo da água Mas tem alguns porcos ali também Ué, ué, mas calma aí O que é aquilo ali no plano? Ah, eu não consigo Tá identificando o que é Mas parece bem suspeito também Mas chega de enrolação Bora testar Vou colocar essa seed E criar esse mundo maluco Criar esse mundo Eu já saí num local Bom, até que tá normal, né E como ele falou Aqui em cima Vai tá tudo normal, gente Não tem nada de diferente Apesar de ter vários biomas junto, né Dá pra perceber que tem um mini deserto Biomas de pinheiro Carvalho escuro E também dessa árvore aqui Que ninguém gosta, né Mas colocando no modo espectador Bora ver qual é que é aqui embaixo Ah, aqui já tem umas cavernas bem doidas Mas... Mano, não, 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 não Calma aí Cara, olha só isso Por que que tem um monte de minas abandonadas? Tipo assim, gente São muitas E muitas mesmo Tem quilômetros e quilômetros De mina abandonada Dá pra perceber que lá na frente Tipo, bem na frente mesmo Tem mais E não importa por onde eu passe Realmente vai surgir o mais e mais O mais estranho de tudo que eu tô achando Que não tem mobs aqui por perto Eu não sei se alguma geração de mobs foi prejudicada por causa disso Mas assim, eu tô com um mod de luz Mas se eu desativar ele Dá pra perceber que o mundo tá totalmente escuro Até porque é uma caverna, né Então deveria ter bastante mobs Uou, uou Calma Eu tô ficando louco Ou eu escutei um barulho de grama quebrando Que é bem esquisito, né Porque a única coisa que eu achei ali foi um morcego Mas vamos deixar isso pra lá Eu quero dar uma olhadinha aqui nesses mobs Tá, tem bastante coisas aqui dentro E tá, é uma cidade bugada Relaxa, aqui fica ainda mais assustador Quando a gente vê isso Cara, vocês estão vendo aqui um padrão Só que parado Dá pra gente perceber Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez cavernas juntas Pra cima tá tudo diferente Mas se olhar mais pra baixo Tá tudo igual Eu não sei a história por trás dessa seed Ou quem realmente achou ela Mas que ela parece ser muito amaldiçoada E isso é verdade É, realmente pra aquele lado Tava muito mais bugado Porque agora a gente consegue ver o nosso primeiro mob Só um zumbi no meio do nada Pode ser gostei bastante Lava caindo aqui por baixo Algumas gerações Que não parece ser nada mais nada normal Tudo que eu achei por aqui Realmente é tudo Mas muito, mas muito estranho mesmo Mas ainda tem muita coisa pra gente tá explorando Nas versões antigas do Minecraft Foi encontrado essa casa No meio de uma montanha Na verdade Isso daqui é uma casa de acássia Mas isso daqui não parece ser pedra Parece ser madeira mesmo Um pedaço de montanha É um bloco muito bugado ali do lado Só que o que chamou a atenção de todo mundo Foi essas criaturas Tem gente falando que é o Herobrine Tem gente falando que é um porco Vendo por essa imagem Parece ser só um porquinho ali Mas eu tô aqui pra testar O nome desse mundo vai ser Vila Estamos aqui no criativo E o mais importante A Cid Eu espero que eu saia no local Ah, tá, beleza É, nessa versão não tinha skin Então eu tô de Alex Ah, calma aí Aqui tem um templo do deserto Aquela imagem Se eu não me engano Tinha uma pirâmide do deserto Então isso quer dizer Que tá aqui por perto Aquela vila maluca Ah, pra ficar mais fácil Vou colocar minha renderização aqui No máximo Deixa eu ver se eu consigo Tá encontrando Opa, calma aí Que tem uma vila bem ali na frente Ah, mas isso daqui é uma vila comum Ah, eu não tinha visto Mas ele deixou algumas coordenadas E se eu der um TP até elas Opa, calma aí Que eu tô numa montanha Ah, eu vim parar numa montanha Bem, mas bem alta Ah, mas não tem nada aqui Não, mas se eu não me engano Era pra ter uma vila aqui em cima Tem um pedaço gigantesco de montanhas Ah, aqui tem um bloco Cara, mas por que tem um bloco isolado aqui do lado? Aí, olha só Eu tava procurando por porcos E, bom Tem porcos da montanha Agora, por que esses porcos estão aqui em cima? Pra eles chegarem aqui É praticamente impossível Não tem como eles virem andando Então eles realmente surgiram aqui Apesar de tudo Essa montanha é toda feita de terras Ah, e calma aí Aqui tem uma vila Olha só Eu não tinha reparado Uou, 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 uou O que que é isso? Você repara bem Essa vila não tá nada normal Veja casas extremamente altas E totalmente bugadas Olha essa casa do ferreiro Olha o tamanho dela Ah, olá village Tá tudo bem com você aí? Cara, por que esse village não sai desse cantinho? Ah, tá Eu só vou passar aqui, tá? Tá dentro desse baú Uou, tem coisa boa Tá, beleza Você continua aí, né? O mais bizarro é que essa geração de mundo Tem uma casa dentro de uma montanha Ah, aqui também tem um village olhando pro nada Ah, tá Eu vou deixar esse village aí também Eu não tô afim de levar surf Não sei vocês Mas tudo tá meio esquisito Como, por exemplo, aquelas duas ovelhas Cara, duas ovelhas ali em cima? Calma aí Deixa eu ver qual é que é Ah, o que que tá acontecendo aqui? Por que que uma ovelha se mexe e a outra não? Isso é uma cidiz mais bizarras que eu tô vendo até agora Bom, aqui dentro não é possível encontrar nada Tipo, literalmente nada Tem alguns vidros aqui Tipo, é, não sei Um vidro pra montanha Já que essa casa tá na montanha Ah, calma aí Ficou de noite do nada Ou já tava pra anoitecer? Bom, enfim Deixa eu tá pegando aqui uma tocha Até porque tá muito escuro Pra dar uma olhada na casa mais alta de todas E aí, village Você não me parece suspeito Ou bem esquisito É... Apesar que você tá bem estranho, hein Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês viram? Por que que ele saiu correndo muito rápido? Ah, mas aqui tem algumas coisas De biblioteca Até então aqui tá tudo normal, gente Nada de suspeito Cid maluca Coisas assustadoras Mas a próxima Cid promete-se muito assustador Essa Cid vai se chamar Monstro da Caverna Tudo que é necessário É essa Cid gigantesca E aí, não vai sair do zero não? Tá demorando muito pra carregar essa Cid Mas depois de um longo tempo esperando Saímos aqui numa planície Tá, bem comum, né? Tem até um portal abandonado aqui do lado Mas se eu aumentar muito a minha renderização Vai ser possível a gente dar uma olhada nessa caverna Bom, se você ainda não tá percebendo Essa é uma das cavernas mais assustadoras do mundo Cara, ela tomou um formato de monstro Dá pra reparar que tem alguns olhos ali em cima E uma boca totalmente medonha Pra ver como que fica esse clima Caraca, mano, fica ainda mais assustador Porque tem umas pequenas iluminações dentro dessa caverna Tipo assim, são poucas iluminações Mas o pouco que aparece já é muito, mas muito assustador Só que o mais importante é a gente dar uma explorada ali dentro O mais engraçado pra mim dessa caverna é esse buraco Que parece ser uma espécie de portal Onde é possível ver tudo, mas tudo que tem ali dentro Inclusive, o que é aquilo ali? Calma aí, deixa eu ver Ah tá, aparentemente só são vinhas Eu pensava que tinha alguma janela ou algo do tipo Bom, como tá muito escuro, fica difícil de ver Então eu vou dar uma iluminada E vê se a gente consegue encontrar algo Pô, apareceu uma lula brilhante Essa caverna é gigantescamente cheia de espelhotemas Na real, isso daqui é uma caverna de espelhotemas Ah, é isso mesmo, a caverna de dipstone Eu não sei a teoria por trás dessa caverna Mas talvez aquele poço dos Pillars pode ter uma resposta E quem sabe então o fato de ter um portal abandonado E outro bem ali do lado Se reparar muito bem, eles estão totalmente alinhados Mas quem sabe um dia eu descubra Ou não Se você achou aquela caverna assustadora Isso porque você não viu esse rosto Gente, olha só isso daqui Segundo o dono, ele prometeu que é totalmente verdade Que ele achou exatamente desse jeito Uma geração de mundo Com um rosto totalmente assustador Ah, não sei, parece o rosto de alguma entidade E algo do tipo Mas assim, eu desconfio muito Impossível o Minecraft gerar algo tão perfeito Em outra página tem a seed necessária Desse mundo E eu quero ver se realmente é assustador ou não Só criar um mundo normal com essa seed Bora lá Eu realmente não vi se tinha uma versão específica pra esse mundo Mas tá, eu saí no local onde era pra sair, né Que é uma planície Ah, vai ser meio que na sorte, né Eu tenho que estar encontrando alguma coisa aqui ou não Aparentemente aqui não vai ter Tá, se eu andar aqui pra esse lado Tá, tem alguma coisa aqui É nada, é nada Não, calma aí Essa seed não pode ser real Gente, eu juro pra vocês Eu tô na mesma seed que eu bloqueei É igual a seed Mas como assim? Cara, isso daqui é totalmente... É... Não sei explicar É muito assustador e estranho Eu quero dar uma explorada primeiro aqui nesse sorriso A geração já é muito esquisita Até porque tem um pouco de água Vem no meio do nada Normalmente a gente só encontra água ali na parte de cima, né Na grama Tem mais águas escorrendo Cara, tem uma caverna aqui embaixo Se liga, só tem magmas A caverna muito, mas muito profunda Aqui embaixo daquele sorriso existe uma caverna tão gigante assim Que tinha muito, mas muito bizarro Se eu venho aqui pra esse lado... Ah, tá A caverna termina Não tem tanta coisa Chegando pra outras partes aqui do sorriso Não tem mais nada Mas existe mais duas maneiras de a gente estar explorando Aqui é o primeiro olho É o mais gigante de todos Até então, é... Não tem muita coisa Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada Tá, tá tudo bem escuro Deixa eu dar uma iluminada É, tudo normal Cria o Will que vai ser a mesma coisa aqui também É, não tem muito local pra gente olhar Só é mais pra ficar olhando esses cantos E, bom, ficar impressionado Que o Minecraft gerou essa imagem É impossível negar o quão isso daqui é assustador Ainda mais de noite Mas, enfim Deixa eu sair logo desse mudo Antes que acontecem coisas mais estranhas E já ir direto pra seed menos zero E, bom, primeiro o que eu preciso fazer nessa seed É colocar um comando pra achar uma vila E pode ser qualquer vila Pois o que importa é o que a gente vai fazer dentro dela Bom, essa daqui é uma vila normal gerada pelo Minecraft E não tem nada de assustador Mas, por enquanto Pois algum village aqui dentro é um impostor Antes de tudo, eu preciso substituir todas as tochas existentes dentro dessa vila Por tochas de redstone Após fazer isso, é necessário mais duas coisas Que é fazer uma espécie de altar Utilizando um pouco de pedra E também, né, The Hag E aqui em cima colocamos tocha de redstone também Só de acontecer isso É possível acontecer coisas esquisitas Mesmo estando de dia Como eu não tô prestando atenção Pode ser que apareça alguma coisa e eu não veja Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês Se tiver alguma coisa, comente aí Porque, assim, de suspeito até agora eu não vi nada Bom, se fizer quatro altares Já tá mais do que o suficiente Agora só é necessário esperar ficar de noite Enquanto ainda não ficou de noite É esse village que a gente procura Temos duas imagens parecidas Ah, pelo que eu tô vendo Ele é muito bizarro Eu não sei se ele tem duas cores diferentes Ou ele começa a piscar desse jeito Mas só os olhos dele já é muito assustador Ele foi visto pela primeira vez em 2016 Na versão do Minecraft 1.10 Mas pelos comentários eu tava lendo Que é possível até mesmo ele aparecer Nas novas versões do Minecraft Finalmente anoiteceu E nesse exato momento Segundo lá as pesquisas Eu preciso ficar de olho em todos os villages Bom, normalmente os villages Eles vão estar deitados Não sei porque tá de noite, né Mas mesmo assim é muito bom observar eles Pelo que eu reparei Eles vão ter um comportamento um pouco diferente Por exemplo, algum village vai vir aqui deitar Ó, esse village Tá, até agora tá tudo normal Deitou aí de boa Ô, calma aí Tá entrando outro aqui? É, eu não sei se esse daqui é um comportamento comum de villages Mas creio eu que tá todo mundo querendo deitar nessa cama aí, né Ô, calma aí Tá chegando mais um Que parada é essa, véi? Ô, tá chegando mais? Ah, eu acho melhor eu sair daqui Tem muito village Talvez a entidade tá tentando me alertar de alguma coisa Ou possa ser aquele village Cara, porque aquele village tá totalmente parado Cara, tá de noite Ah, galera Vocês estão percebendo isso? Por que esse village realmente tá muito parado? Tá, então eu cheguei perto dele Porque esse comportamento não é normal de village Só sei que a gente já encontrou a entidade E eu não tô sabendo, tá? Ainda assim tô chegando perto dele Cara, ué Ô, 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 ô Calma aí Agora que você acordou Parece que a grana não Ele tá olhando o horizonte Será que tem alguma coisa escondida por ali? A única coisa que eu vejo é uma caverna Ah, eu vou deixar esse village aqui de lado Ou talvez ele não queira deixar eu de lado, né Nesse outro lado tem mais villages Ah, um village tá empurrando o outro Eu não sei por qual motivo isso Bem, realmente é bem diferente Mas talvez a entidade esteja com um pouco Uou, 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 uou Que isso, que isso? Mano, do nada Ah, que? Como assim? Cara, o que aconteceu? Não, 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 não Calma aí Eu tenho que entrar nesse mundo de novo O village que tava aqui na minha frente Que se transformou, sumiu Então será que é esse daqui? Ah, village? Que isso? Tá fazendo alguma coisa diferente? Esse é suspeito, mano Bom, agora vai ficar bem mais complicado Porque... Ué, 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 ué Que tipo de mensagem é essa? Cara, esse daqui é o nome da entidade Ele setou o mundo pra ficar de noite Tipo assim, já tava de noite, né? Coisas estranhas estão começando a acontecer aqui nessa vila Já aconteceu algo bem, mas bem grande Village, será que é você? Oh, ele setou de novo Tá mudando o tempo? Eu não tô percebendo Ué, agora ficou de dia, do nada Quando aquela transformação do village acaba acontecendo aqui perto E o único vida... Oh, 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 oh Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Não, 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 não Calma, calma Eu vou entrar no criativo Eu quero matar essa entidade, velho Que parada é essa, mano? Vem aqui, vem aqui Vai, tá morrendo Vai, vai Ah, mano, sério? Mano, eu preciso muito voltar lá pro meu mundo Tipo assim, de verdade Eu preciso muito mesmo Ué, calma aí Por que que eu tô nessa aba de criar mundo? Mano, não é possível Todos os mundos foram deletados Ah, cara Fala sério Outra seed muito assustadora dentro do Minecraft É uma vila chamada Vila Já Infectada Vila pela foto é uma vila bastante diferente Parece ser numa versão bem antiga do Minecraft Mas o que é importante é esse comentário Esse usuário aqui Não foi encontrado nenhuma vila infectada como você disse Mas pela foto, o Minecraft usado é de celular Ih, dá pra perceber realmente, né Tem uns botãozinhos aqui do lado O chat aqui em cima Tem alguns botões aqui também É um Minecraft de celular Entrei no Minecraft 1.20.4 Que é a última versão do Minecraft Procurei uma vila e coisas estranhas aconteceram Parece que estava infectado Meio sus Eu não entendo como esse usuário comentou isso No Minecraft 1.20.4 Mas esse comentário foi feito há 7 anos atrás Tudo já é bem diferente Pelo que eu entendi A seed se chama Lotus Fez do outro em aquele zero E beleza, bora criar esse mundo Beleza, então saí aqui no deserto Que é muito bonito, inclusive Mas o que é necessário realmente é uma vila Ele falou que testou tudo ali numa vila Ah, eu pensava que eu tinha visto alguma coisa ali Mas eu acho que eu tô ficando louco Ó, se liga só Tem uma vila aqui, ó Vila do deserto, tá Beleza Tem algumas minas abandonadas ali pra frente Mas nada que vai atrapalhar Bom, deixa eu dar uma observada aqui nessa vila Existem alguns blocos bem empolgados Ah, já começou errado Tem água flutuando E uma mina abandonada aqui por dentro Ué, calma aí Que isso? Porque a geração de mundo tá toda errada Assim, é normal ter ali Talvez passar um pouquinho, né Ali pra montanha Mas agora é dentro de uma vila Uma mina abandonada O que é que tem aqui dentro? Ah, nada de importante também Ó, daí nada de assustador Apenas coisas erradas dentro do Minecraft Ah, pelo que entendi Ele ficou andando pela vila E alguma coisa começou a acontecer Tipo, alguma coisa de muito errado Ah, se liga só Aqui desse lado tem um poço Não me engano nessas versões Tem coisa aqui embaixo, né Uma areia suspeita Ou algo do tipo Ah, vamos prestar bastante atenção E observar os únicos detalhes Ô, 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 ô Calma aí Essas areias estão flutuando? Assim, eu consigo ver areias flutuando Bem aqui na entrada Aqui em cima também Aqui eu até entendo, né Que tem um bloco Mas é claro Se eu colocar um bloco aqui em cima Algumas areias vão cair Esquisito, mas também É, pode acontecer, né O Minecraft bugado? Cara, por que que tem uma carne de coelho? Calma aí Pelo que eu saiba O Arunbone não mata coelhos Nem muito menos o village Quer saber? Não teve nada demais aqui nessa seed É apenas uma seed muito, mas muito bugada Eu acho melhor eu ir pra próxima Colocamos no modo criativo E vamos esperar esse mundo carregar Uma coisa curiosa desse mundo É que ele demora mais do que o normal Cara, eu já tô um bom tempo ali Não tá nem na metade do mundo Isso por si só já é muito bizarro Logo de cara Quando a gente cria o mundo Dá pra perceber que ele é até muito normal E querendo ou não O lugar onde a gente saiu Até que é bonito Até porque tem uma montanha bonita Bem aqui na minha frente E tem algumas florestas ali no fundo Aí, olha só Tem até mesmo uma vila aqui, mano Isso daqui é muito da hora Pra ir pra parte esquisita Aqui desse mundo Eu preciso tá colocando essas coordenadas E automaticamente A gente já vai parar numa vila Bom, quer dizer Era pra ser uma vila Bem esquisito Porque é literalmente uma vila Que a gente dá pra ver Que tem uns caminhos E tem até algumas tochas iluminando Tem árvores aqui em volta Só que, cara Não tem vila E nem muito mesmo Tem villages Só que tá Pra deixar isso daqui Um pouco menos assustador Com estralar de dedos A gente dá uma iluminada Tá, eu quero dar uma olhada Muito bem a fundo Se eu vier aqui no Google E pesquisar Vila Fantasma Minecraft A gente consegue tá encontrando Essa imagem Que é de uma vila Abandonada dentro do Minecraft Bom, tem essa outra aqui Que é um pouco mais diferente também Mas são coisas que já existem No Minecraft Eu consegui tá achando aqui Um fórum oficial do Minecraft De dois anos atrás E aqui ele tá falando Sobre vilas fantasmas Recentemente eu encontrei Uma seed no meu mundo Que tinha uma aldeia vazia Eu sei sobre vilas Abandonadas com teias de aranha E aldeões zubis Que foi o que eu acabei de mostrar Tá, então isso daqui mostra Que tem uma evidência Sobre essas vilas Eu acabei encontrando Outro player aqui do Minecraft Falando sobre aldeias vazias E já esse daqui É um relato de 2016 Ele falou que lá tem um poço E vários jardins Mas nada mais do que isso E ele fala aqui Alguém mais já descobriu Uma vila fantasma E mano Essa daqui é a imagem Da vila abandonada Que ele conseguiu tá encontrando E bom Dá pra perceber Que a vila que a gente tem aqui É um pouco diferente Mas pra ver se é uma cidade Fantasma ou não Eu preciso tá encontrando Algum jardim Que bom Já dá pra perceber Que aqui por perto Não tem nada Ou pelo menos um poço Por que que tem pedaços Da vila dentro dessa caverna Tá, isso daqui por si Isso já é muito assustador Calma aí Vou colocar aqui no modo espectador Será que eu consigo tá encontrando Mais coisas aqui por perto Ou Calma aí Que que é isso aqui Não, calma Isso daqui não é possível Tem literalmente um poço aqui embaixo Com dois villages E um arongole quebrado Tal Que que aconteceu com esse arongole Pra ele ficar desse jeito Mas olhando aqui pro lado Dá pra gente ver Que não tem mais nada Além de cavernas Então a minha teoria É que esses villages Estão se escondendo de alguém E eu vou descobrir quem E pra isso Eu vou tá pegando aqui Um pouco de areia das almas E também placa de pressão de ferro Então agora Eu vou trocar essas gramas Aqui por areia das almas E bem aqui em cima Eu vou tá colocando Placas de pressão Até porque qualquer entidade Ou mob que passar Aqui em cima Vai tá fazendo barulho E bem aqui no meio Vai ser onde eu vou ficar Agora eu vou tá aumentando Aqui minha renderização Pra muito Tá, dessa maneira aqui Tá legal Então eu vou deixar aqui Gravando durante um bom tempo E no final do vídeo A gente vai ver Se eu encontro alguma coisa Ou não Enquanto isso A próxima seed assustadora Ela é basicamente Essa daqui Que é 3 milhões É uma seed bem comum Não é mesmo? Mundo criado Então isso quer dizer que Ué, calma aí Mano, aonde que eu tô? Que isso? Eu não consigo mexer Ué, é, que? Tá, isso daqui Foi muito esquisito Mas só de reparar Nessa seed A gente já saiu Em um lugar Que não é totalmente comum Até porque é uma montanha gelada Tem uns espaços aqui de pedra E até um oceano congelado Aqui do lado Mas a parte assustadora Aqui desse mundo Vai ser na borda final Mas pra chegar até lá Eu vou ter que colocar Esse comando E a gente vai parar direto Aqui na borda do mundo Bom, isso daqui Você pode chamar de borda do mundo Barreira Ou até mesmo Firelands Mas é inegável Que essa parte aqui É muito assustadora E eu já tô na parte De dentro da barreira E o mais esquisito De tudo É que a gente consegue Tá encontrando Aqui nessa seed Algumas estruturas Ah, e não se engane Porque eu não consigo Tá passando daqui Não, é sério Tem um campo invisível Que não permite Eu estar chegando Até o outro lado Tanto por cima Tanto por baixo Cara, dá pra perceber Que a gente tem ali Uma ilha Bem... É... Tá... Eu não consigo ver nada Mas andando aqui Um pouco mais pro lado Eu consegui tá encontrando Bom, essa parte aqui Muito esquisita O que que é aquilo? Mano, por que que aquele cacto Ali no fundo Tá bugando muito? Cara, aquele cacto É... Não tá comum Por que que ele tá Daquele jeito, cara? Ele tá vibrando Sei lá Tá, e o pior é que Eu não consigo Tá chegando ali Mas bem aqui na minha frente Se liga só Tem uma estrutura Tá, isso daqui é interessante Porque nessas estruturas Tem mobs Ou seja, são mobs Depois da barreira E isso é muito esquisito Porque não era pra tá surgindo mobs Porque olha só Esse daqui é o lado normal Do Minecraft, né? E aqui tem mobs Já aqui dá pra perceber Que não surge nada Nem mesmo ali na planície Nem muito menos aqui na água Mas esses afogados aqui surgiram Tá, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou tá pegando aqui Umas enderpeel E eu quero ver se eu consigo Tá chegando Opa, é, é, o que? Mano, isso daqui é muito louco Calma Se eu jogo uma enderpeel É, automaticamente O mundo já me volta pra cá Será que eu consigo atacar Uma enderpeel Perto daquela cana de açúcar Que tá muito bugada? Tá, calma aí Tá caindo ali Tá, beleza Ih, chegamos? Ah, não Minecraft me mandou de volta Tá, mas se eu conseguir tá colocando Uma enderpeel Eu consigo tá acessando Um baú que tem ali Ó, se liga só O baú tá bem ali Ô, calma aí O que aconteceu comigo? Que isso? Cara, eu tô muito bugado Eu tô entre a barreira normal E a barriga invisível Ou seja, basicamente A gente conseguiu tá bugando O Minecraft Porque se liga só A gente tá invadindo O limite dele Mano, isso daqui é muito louco Ao mesmo tempo Assustador e muito bugado E é sério Eu não tô mexendo em nada É impossível sair daqui Mas uma coisa que eu quero tentar É que se eu der um barra kill O que que será que acontece? Ué, calma aí Eu fui expulso do meu mundo Como assim? Mano, não Calma aí Eu consegui encontrar Uma vila que tá Ao mesmo tempo Fora e dentro Se liga só nisso daqui A gente consegue tá encontrando Alguns villages E até mesmo Um arongole Se liga só Tem aquele village Que tá tentando passar Pra esse outro lado Mas ele não consegue Porque tem uma barreira E bom, os mobs Eles conseguem passar Além do limite E assim, isso daqui É muito bizarro Tá, querendo o fato Que isso daqui tá muito Organizado Se liga só Eu tenho bastante aqui Desses totens Que mano, literalmente Não são normais no Minecraft Olha isso Tem muito mesmo E fora que eu não sei vocês Mano, mas eu tô sentindo Que esses mobs aqui Tão um pouco esquisito Esses villages aqui Tão junto Olhando um pra frente do outro O outro ali também É a mesma coisa E se arongole Eu te vi olhando ele aqui Durante um tempinho Ele sempre anda Para os mesmos lugares Tá, a gente já viu Que esse mundo aqui É muito esquisito Pelo fato de ter coisas Além do Minecraft Eu quero fazer um teste Literalmente isso daqui É o limite, né? Dá pra perceber Bom, usando esse comando aqui Eu vou tá colocando lava Ah, calma aí Tá, o Minecraft não deixa Tá, colocar um balde de lava Aqui é claramente impossível Ó, mas com o comando Eu consegui Tá, beleza Se eu colocar aqui do lado Só mudar essas coordenadas Tá, coloquei aqui pra cima E teoricamente Essa lava aqui vai começar A se espalhar E tá se espalhando Ali da borda Tá, isso daqui é bem esquisito Olha a briga Ué, como? É... Ué, ué, ué Aqui, aqui Ah, vocês viram isso O arongole conseguiu Atrapassar a borda E agora ele não consegue voltar Tá, mas mesmo assim Esse mundo tá me assustando um pouco Vai saber o que tem Depois daquelas montanhas Eu não quero tá vendo não Antes da gente ver O que aconteceu Naquela vila fantasma Eu vou tá colocando aqui Uma nova seed assustadora Entrou naquela seed Eu já posso perceber Que algumas coisas Não fazem sentido Como por exemplo Tem um bioma muito bugado Que, cara A gente consegue tá encontrando Bastante bloco Flutuando Algumas ilhas Bem isoladas E olha aqui mais pra frente Tem literalmente Só um bloquinho Com neve em cima Tem um aqui Outro ali também Realmente logo de começo A gente já pode perceber Que não tem nada de comum Aqui Principalmente aquilo Calma aí Calma aí O que é aquilo ali em cima O que é isso? Uma árvore? Não, 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 não Calma aí Tem uma árvore Bem no topo Acima de todas as montanhas Quase no limite de altura Do Minecraft Caramba Por que que tem uma árvore Aqui no meio do nada? Não faz sentido isso Ainda mais com três blocos assim Agora que eu percebi Que tem um englo No meio do gelo Eu tenho que confessar Que é a primeira vez Que eu vejo isso Mas deixa eu ver Ué O englo tá no meio da água Cara, só tem literalmente Ué, tá literalmente Embaixo d'água Tem um monte de água aqui embaixo É, só até a metade da escada Isso daqui não faz muito sentido, né Mas enfim Tá, quando a gente desce aqui Eu não tô conseguindo descer Vai, desce, desce da escada Calma aí Foi, consegui Ah, tá Aparentemente aqui tá normal Não tem nada de diferente Mas o mais esquisito de tudo É que dentro desse gelo A gente consegue tá encontrando Uma cruz invertida Bom, quer saber? Essa cidia aqui é muito esquisita Pra mim, mano Eu só quero ver o que aconteceu Lá com a nossa gravação Eu tenho quase certeza Que eu não tava nesse local Mano, mas por que Que eu vim parar aqui, velho? Ué, calma aí Agora a vila tem casas? Ou eu vim parar em outro lugar? Não, não, não Essa daqui não é aquela vila lá, não, velho Calma, ou será que eu e eu tô ficando maluco Se eu olhar aqui embaixo Dá pra ver que não tem aquela fonte, né Que a gente viu antes E se eu olhar as coordenadas Vim parar num local totalmente aleatório Mas, mano Por qual motivo eu vim parar lá pro outro lado? Tá, aqui não aconteceu nada Eu vou ficar aqui parado Pra ver se acontece alguma coisa de novo Tá, até agora realmente não tá acontecendo nada Ô, calma aí que eu escutei alguma coisa Mano, eu tô escutando Ele tá aqui, ele tá aqui Tá, beleza Tem alguém aqui Que eu não faço a mínima ideia de quem que seja Mano, não, 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 não Calma aí, calma aí, calma aí Cara, cês viram isso? Alguém começou a mexer ali nas placas Então, cês daqui que me teletransportou do nada Aí simplesmente parou Agora não tá se mexendo mais Tá, eu tenho que confessar que isso é muito bizarro E tá me dando um pouco de medo Mas eu não quero ficar assim, não Quer saber? Colocar de dia Pegar aqui, ó, algumas TNTs E eu não sei quem tava aqui no meio Mas agora não vai ficar mais Porque eu vou tá explodindo tudo esse treco aqui Eu não quero saber mais, não Tchau Mas se você gostou aqui desse vídeo Eu quero que você se inscreva aqui no canal Pra gente chegar a um milhão de inscritos Aproveita e assiste o vídeo que tá aparecendo pra você aqui do lado Tenho certeza que tá muito bom, hein Você já ouviu falar alguma vez do Player 1212? Bom, aqui está um relato de uma jogadora do Minecraft Pela primeira vez foi avistada esse tal Player 1212 Segundo ela, tudo ao redor foi consumido pela escuridão Enquanto minha visão ficava turva Tentei escapar da minha casa sem saber o que fazer Então eu vi Jogador 1212 E ele disse Adeus Ele me matou e o Minecraft reiniciou Eu verifiquei o nome do meu mundo E o mundo foi nomeado para Jogador 1212 Bom, é claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o mundo Então vamos colocar aqui o nome Player 1212 E segundo aquela jogadora A city que ela usou foi 1212 Mas ela relatou que é o número da sorte dela Ah, beleza Até agora nada de incomum O mundo só tá carregando normal Pra ver o que a gente consegue tá encontrando aqui Ah, beleza, eu saí aqui e nunca vi uma dessas árvores esbrançadas Que eu realmente não gosto muito Mas o que é necessário é a gente encontrar pistas sobre esse tal jogador 1212 Só que assim, o único problema, galera É que a gente não sabe exatamente como que é esse Player Mas qualquer coisa diferente que a gente vê dentro do Minecraft É claro, tem que ficar atento Pô, calma aí Parece que eu vi alguma coisa aqui dentro Ah, não? Tá, eu acho que eu tô ficando realmente maluco Ah, uma coisa que eu tô reparando é que tem portas abertas Tipo, tanto aqui quanto aqui também Uma coisa que não é comum, né? Até onde eu sei, os villagers abrem a porta e automaticamente fecham Ah, eu tô começando a suspeitar de algumas coisas Mas tá, tranquilo Segundo os relatos, ela começou a ver coisas dentro de cavernas Bom, é claro, isso daqui seria muito bom, né? Eu dar uma olhada dentro de cavernas E investigar e ver se algo acontece Ah, claro, eu tô dentro de umas cavernas aqui E até agora nada Tem uma parte ali do Arden É, aqui também não tem nada Tem uma mini caverna Uou, 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 uou Calma aí Aquilo ali são blocos de pedra Bom, quem não sabe é impossível Elas tá aparecendo sem nenhum player Colocar Mano, calma aí Por que que tá saindo fumaça dali direito? Não, 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 não Calma aí, eu tenho que dar uma olhada nisso Ah tá, isso daqui é só... Só uma danja Bom, eu não sei se exatamente É normal ter dois baús juntos Desse jeito Tá, eu tenho que confessar que esse mapa Quanto mais eu olho, mais tá ficando esquisito Mas eu ainda quero saber o porquê que apareceu aquela partícula Bom, possa ser só um book também do Minecraft, né? Mas tinha alguma coisa aqui diferente? Tá, realmente esse mundo tá me deixando maluco Ah, agora eu tô investigando outra estrutura dentro de cavernas Que é a mina abandonada Pegado não, galera Aqui tem alguma... Coisas? Ah, calma aí Por que que eu peguei um botão? Ah, isso daqui realmente tá ficando muito assustador Por que que tem um botão no meu inventário? Por que que ele tava aqui no chão e eu não vi? Ah, tá, isso daqui é bem esquisito Eu não lembro se tem alguma estrutura aqui por dentro Pra ter um botão... Nossa, liga só Bem ali no fundo tem um carrinho E o que que é aquilo ali? Uou, 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 uou Calma aí Por que que tem um village aqui dentro? Nossa, uma coisa que eu tô estranhando É que esse village tá muito parado Ele não tá se movendo nem nada do tipo Será que o Minecraft bugou? Não, não Esse carrinho tá se mexendo Então... O Minecraft não bugou aí Por que que ele tá parado olhando pra lá? Se você quiser saber o que aconteceu O que aconteceu com o olho desse village? Não, não, não Eu vou ter que sair daqui, velho Você já imaginou alguma vez criar um mundo sem seed? Bom, pelo menos é o que esse usuário tentou E ele disse aqui Eu fiz um teste curioso Criar um mundo sem seed Depois de algumas tentativas eu consegui Confesso que o mapa é assustador É muito grande Existem montanhas, ilhas voadoras e... Criaturas? E ele deixa um alerta Nunca façam isso Essa foi a print que ele tirou E uma coisa que dá pra reparar É que tem muitas montanhas Assim, parece ser um mundo modificado Eu não sei, tem muita montanha É bem esquisito Ah, mas o que a gente pode reparar É que ele tava jogando normal no seu survival Tem lavas aqui do lado Alguns mobs ali no chão Mas o que chamou muita atenção Principalmente minha É que existe alguma coisa dentro dessa caverna Bom, eu vou tentar dar o zoom no máximo Pra ver se eu consigo enxergar Qual o mob ou criatura que ele relatou Mas tá, eu tô percebendo que... Não é nada Tipo assim, eu sei que é uma entidade Mas eu não consigo comparar com nenhum mob dentro do Minecraft Bom, aparentemente ele tem um tamanho do zumbi, né? Se a gente der muito zoom no zumbi Esse daqui... Bom, enfim Parece muito com ele Mas já nessa entidade Se a gente der muito zoom Ele tem cores diferentes E talvez o formato O nome desse mundo vai ser sem seed Como ele tava ali no survival Eu não quero colocar nada que modifique o Minecraft Bom, agora que vem o segredo Normalmente é aqui que a gente coloca a seed Mas ele ensinou ali pra gente Pra ficar sem seed totalmente É só a gente colocar um espaço Tá vendo que ele dá um espacinho como se fosse uma letra? Enfim A gente dá um espaço e pronto Posso tranquilamente criar o meu mundo Ah, diferente do primeiro mundo que eu criei Esse daqui sim Tá demorando muito Mas muito mesmo Tá, beleza A gente chegou E opa, calma aí Mas que geração de mundo é essa? Primeira coisa que a gente pode confirmar Realmente existem montanhas Ou... Da onde que esses mobs surgiram? Ai, não, 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 não Sai daqui, véi É muito zumbi do nada Ah, realmente uma geração de mundo muito esquisita Tem muito mob aqui, cara Você se liga só mais lá pra frente Muitos blocos... Bom, voando? Bom, como esse mundo eu não consigo usar Nenhum tipo de alteração O jeito é pelo menos fazer algumas ferramentas pra gente testar Gente, enquanto eu tava pegando madeira Algo aconteceu Eu vou pausar aqui o meu Minecraft Foi nesse exato momento Aonde eu tava quebrando algumas madeiras Que isso daqui aconteceu Mas se vocês não viram Eu vou voltar um pouco Viu? Essa parte branca Eu não faço a mínima ideia Ou porquê Mas isso apareceu Cara, eu queria muito dar um zoom nessa imagem Só que eu não consigo Apareceu dois olhos Eu não sei o que é isso Mas muito bizarro Logo em seguida Só desapareceu Bom, como eu falei Foi logo aqui na frente Bom, aqui não tem nenhum item dropado De nenhum mob Só tem sementes mesmo Ah, eu tenho que confessar Totalmente bizarro Eu realmente tô probioso Pra saber o que tem naquelas ilhas lá em cima Bom, eu posso ver um pouco aumentando minha renderização Ai, dá pra gente enxergar bem melhor E assim Tem muito bloco bugado também Parece que quanto mais a gente olha Mais coisa eu vejo Não, não Esse daqui é bem bizarro, né? Bom, calma aí Eu nem percebi Ah, não, 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 não Calma aí Que? É sério que tem isso? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu Uma coisa invertida Isso daqui sim é um sinal que alguma coisa tá errada Isso porque aquele jogador acabou tirando outra print Bom, dá pra perceber que é num mundo totalmente grande igual esse E vocês estão reparando bem aqui no fundo Sim, não tem uma coisa invertida Uma coisa que eu tô percebendo é que ali em cima tem um cascalho Gente, cascalho vocês sabem muito bem que é impossível tá flutuando Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar alguns blocos e vou direto pra lá Ah, beleza Já tô chegando aqui Colocamos o último bloco e tá Aparentemente não tem nada embaixo Ela só tá flutuando Agora o porquê isso acontece Tá Eu realmente não faço ideia Esse mundo é cheio de surpresas E bom, se você ainda duvida Eu vou colocar um comando chamado Barra seed Ela normalmente mostra seed do Minecraft E quando eu dou o comando Aparece simplesmente semente e nada Eu tô há exatamente sete dias nesse mundo E bom, a coisa mais esquisita que eu acabei encontrando Foi esse bioma, bom, totalmente feito de espelhotemas Mas eu tenho que confessar que nenhum sinal daquela tal entidade Se você viu alguma coisa me avise Porque eu realmente não vi Nesse fórum assustador do Minecraft Eu consegui tá encontrando um erro de caverna No mundo misterioso do Minecraft Eu encontrei essa print em meus arquivos Parece ser algum glitch Assim foi o que meus amigos me disseram Mas para mim É uma entidade Parece ser olhos me observando Eu excluí esse mundo Mas caso queira jogar E bom, aí ele acabou deixando uma seed Ele disse que essa tal entidade foi encontrada em 2019 Cara, aqui tá a print em... Mano, daqui não pode ser real É muito... Sei lá, alguém observando ele São olhos muito brilhantes Bom, então vamos lá A gente coloca aqui Acende Friends 1, 2, 3, 4, 5, 6 E criamos aqui o nosso mundo Pô, calma aí Aparece uma mensagem? Atenção Essas definições usam funcionalidades experimentais? Essas definições são experimentais E pode deixar de funcionar a qualquer momento Deseja continuar? Ah, eu nunca vi esse tipo de mensagem Nem do Minecraft O que isso quer dizer? Mas eu coloquei que sim Então vamos, né? Tá, o mundo não tá saindo 0% Tá, tá começando a carregar agora Tá demorando mais do que aquele mundo gigante Que a gente viu antes Mas tá, a gente não tem muitas informações sobre... Ahn... Tá, a gente põe isso aqui na frente de uma estrutura Não, essa estrutura aqui é normal no Minecraft Eu só não tinha visto ela bem na minha frente Mas como eu estava dizendo A entidade foi vista dentro de cavernas Bom, é claro que eu tenho que estar encontrando as cavernas Até porque eu preciso iluminar muito bem essas cavernas E que é uma coisa que eu tô enxergando ali Olha lá, é um carvão Oh, calma aí Ahn... Eu tenho quase certeza Que eu vi alguma coisa brilhando por aqui Ah, tipo, não tem nada Bom, enfim, a minha ideia é o quê? Sair iluminando cavernas Até a gente encontrar algum tipo de pista O problema é que essa caverna já acaba aqui Ah, então essa caverna não vai dar certo A gente tem que estar encontrando outra Pô, calma aí Já tá anoitecendo Eu não tinha reparado nisso Bom, aqui por perto A única caverna que tem é essa daqui Ah, na real A gente tem que nem uma caverna nela Já termina por aqui Ah, então é melhor eu sair Por outra Tipo, muito grande Ah, talvez a minha solução Seja encontrar algum tipo de ravina Bom, já que eu não tô encontrando nada Assim é mais fácil Galera, aqui realmente eu tenho que ficar atento a todos os detalhes Aquele fogo, ele não me explica Se é realmente só em cavernas Ou se existe algum sol E a única coisa que eu tô fazendo É só saindo vagando por aqui Eu não tô encontrando nada de diferente Mas eu não sei vocês Mas isso acaba deixando o dez vezes mais assustador Você não encontra nada Ah, beleza Ali embaixo tem algumas lavas Nada tão importante Ó, aqui é uma ravina Tá, beleza Negando ou não Finalmente tem um espaço muito mais, muito maior Mesmo eu não enxergando o que tem na minha frente, galera Essa é a ideia De eu observar algum tipo de luz aqui por perto Seria perfeito Mas a única luz que eu vejo Realmente só são das minhas tochas Ah, eu realmente não sei se esse mito é real ou não Mas talvez só seja uma brincadeira de alguém, né? Também não dá pra ficar confiando em tudo que eu vejo, né? Talvez seja muita mentira isso E eu tô aqui de bobo Tentando acreditar É, não dá pra eu ficar muito e muito tempo Pesquisando sobre isso Mas caso vocês tenham visto alguma coisa Me avisem Eu realmente preciso, sabe? Tá, dá licença aqui, carro Porque eu quero dar uma olhada nesse village Eu tô com muito medo de ver o que que esse village tem na cara dele Mas a gente vai devagar pra ver o que tem Ah, ué Ele é só um village normal? Mas aí que tá Eu tô tentando entender o porquê que tem esse village Porque se a gente der uma olhada nesse mundo Principalmente aqui em cima, galera A gente vai perceber que Bom, não tem nenhuma vila aqui por perto Tipo, não tem nenhuma mesmo Então não faz o menor sentido a gente chegar aqui embaixo E se deparar com nada mais, nada menos do que um village E isso, querendo ou não, é muito bizarro Mas tá O que realmente me chama a atenção desse village É que ele tá parado E eu não sei o porquê ele tá desse jeito Será que ele tá bugado? Será que eu tenho que quebrar os blocos aqui do lado Pra ele conseguir andar? Ah, aparentemente não tem nenhum bloco por aqui É... Ô, ô, ô Calma aí Tô mal aí, village Tô tentando te ajudar de alguma maneira Mas, bom, aparentemente não Ah, será que se eu quebrar esse bloco aqui de baixo Ajuda em alguma coisa? Ah, pelo menos com esse bloco aqui de baixo Eu tenho certeza que ele vai cair Mano, calma aí O village tá voando Ô, 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 ô Que isso? Ah, mano Fala sério Meu Minecraft deu eu Que tipo de mensagem é essa? Caraca, vocês viram O village tava simplesmente com o olho vermelho Quer saber? Esse daqui tá demais pra mim Já me assustei demais Aquele imagem é horrível Eu tô fora Bom, beleza Até agora não mudou nada dentro do Minecraft Tá tudo comum Mas é sempre bom a gente dar uma observada aqui pros lados Pra ver se não tem nada de incomum Calma aí, gente Se liga só Por que que tem um coelho aqui do lado? Calma aí Esse coelho já tava aqui antes Por que que ele tá desse jeito? Parece que ele tá muito bugado Mano, ele tá extremamente bugado E o pior de tudo é que ele tá Uou, calma aí Tem partículas Tem partículas Eu tô vendo Cara, o que que tá acontecendo ali? Não, isso daqui não é possível Gente, vocês tão vendo mesmo que eu? Tá saindo partículas Ahn, do Minecraft Tá, eu tenho que confessar que isso daqui é extremamente esquisito Não, eu juro pra vocês Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo nesse mundo E uma informação pra vocês é que eu realmente tô nessa seed E eu posso provar pra vocês Com esse comando dá pra vocês darem uma olhada Se quiserem, podem testar Bom, mas beleza A gente vai deixar esse coelho por aí Já vimos Bom, que tem umas partículas bem estranhas Mas será que é horrível? Tem mais coisas? Bom, já tá ficando de noite Até agora não aconteceu mais nada A gente viu um coelho muito bugado E também algumas partículas bem suspeitas Inclusive eu quero aproveitar e dar uma olhada por lá Será que aquele coelho ainda tá naquele canto? Tá, a cruz tá bem aqui na frente Cadê o coelho? Mano, não é possível O coelho ainda tá aqui Cara, será que é uma boa ideia eu bater nele? Tá, então vamos lá 3, 2, 1 E bate Ué, agora ele tá indo pra um lado, pro outro Uou, uou, uou Calma aí, que é isso? Cara, isso daqui é possível? É possível a gente colocar um arbusto em cima de uma terra? E por incrível que pareça, o coelho voltou pra aquele local Tá, eu tenho que confessar Tá muito esquisito esse mundo Eu sinceramente não sei como o usuário achou esse mundo Mas que ele é totalmente bizarro e assustador É sim Eu sinceramente não tô afim de levar susto Eu só simplesmente vou sair daqui Bom, se você quiser acompanhar um vídeo novo Aproveita que o YouTube tá te recomendando algo E clica aí, vai